Salve galera, Douglas Planet Dereco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair aí novas missões, né, do calendário Porém essas missões aqui tá galera, elas são da temporada 16, mano Só que teve algumas modifications aí, né, mano Vou mostrar para vocês, vou trazer todas as dicas e estratégias aqui deste mapa, beleza? A gente fez a live ontem, galera Mano, ficou bem overpower A gente vai fazer as missões, vou trazer para vocês aí como é que funciona E no decorrer aí a gente vai ver se vai valer a pena, né Ontem mesmo não valeu muito a pena a premiação que a gente pegou, não Para de brigar aí, meu irmão Beleza? O carinha aqui vai mostrar aqui o caminho, né Para quem não conhece, aqui é o Marcos Teve uma temporada inteira aqui neste local Será que ainda faz barulho aqui? Olha lá, galera, ainda faz barulho aqui Vai ter que esperar você entrar, cara Tomar aquele cafezinho, acordei tarde, cara Acordei tarde, olha isso aqui, olha isso aqui, ó Vocês estão ouvindo? Uaaaaaah Tá nóis, até hoje a gente não sabe o que tem ali dentro, né, galera? Ele vai explicar aqui Vai, vai, vai Eu vou pular essa parte aqui Eu mostrei toda a conversação que ele está explicando aqui na live de ontem Caso você quiser assistir aí, ver o que ele comentou Agora ele vai pedir para a gente ir lá Só que a gente vai lá daqui a pouco, tá? Ó, Marcos Deixa eu ver aqui Tá, conversamos Agora vamos aqui, tá, galera? Já liberou A dica que eu tenho para trazer para vocês, galera Usa máscara de gás Aqui dentro A primeira onda dá para a gente ir no facão, tá? Então vamos aqui Vamos escolher essa carninha aqui Beleza? Essa máscara de gás aqui Ela não é muito boa não Caramba, 40 segundos, mano Uma coisa que eu não gostei foi esse tempo Beleza? Aqui até que é normal Já tinha tempo aqui, né? Agora lá na área do pântano, cara Eu não gostei Não gostei Na área do pântano eu achei que ficou muito forçado lá, tá, galera? Ó, pode ver que eu não estou tomando dano do gás Por conta da máscara A máscara já quebrou Agora vai ficar um pouquinho mais overpower, tá? Então vou colocar essa daqui E olha aí Escolhi o kit e dá para a gente escolher esse aqui também, tá, galera? Eu pensei que não, mas Aqui dá para escolher também Que nem na temporada 16, né? O inimigo recebe 50% de armas brancas Não vou estar utilizando armas brancas Então vamos colocar aqui, ó Cuidado com o parasita Cadê o parasita? Ó, vem aqui Corre, tá? Elimination dele Ó, esse aqui também Cuidado com ele que ele quebra a roupa, tá, galera? Ele quebra a roupa Ó, outro parasita Opa, ó Não deixa ele te acertar, tá? Já era Quem me ouve é para você? Vou para a Glock Rastejante Finalization, tá? Então essa daqui eu achei a mais fácil Aqui a gente conseguiu Existe bem ainda, né? Vamos para mais uma onda aqui Pílula anti-radiação, tá? Aumenta em 15% armadura Vou escolher essa daqui, ó Vamos escolher essa daqui Parasita veio A gente já fez elimination dele Rastejante Esse meu amigão aqui, ó Beleza Haha, você não vai me acertar não, meu irmão Opa Ficou 4 de vida Esses zumbis aqui são demais Para ficar com pouca vida, né? Rastejante Vamos ver Vamos ver Ó, mais um parasita Eita, me travou, cara Me acertou, não acredito Será que me acertou? Não, não me acertou não Não fiquei lento, não Caraca, mano Dá uma raiva quando isso acontece Então, finalization aqui E agora eu vou explicar Como é que funciona Esta parte Na hora que você escolher a recompensa Vai dar para você aprimorar Essa recompensa, tá? Ó, de 185 pontos Que você ganhou Vai ser melhorada para 370, tá? Aqui você vai receber 4, né? Ó, vai receber tudo em dobro Pra mim, nessa conta É, não compensa Eu tenho muito de pílula Tenho muita pílula Isso aqui nem se importa Ponto pro passe também Na ilha morta lá Isso aqui eu vou em uma farmada só lá, entendeu? É, não vou gastar 25 moedas nessa daqui não Já conselho vocês fazerem aí Ver se vai compensar, tá? Tem até um bug aí que eu tô pra testar Que eu vi alguém comentando, né? Inventário lotado Tá, depois a gente pega isso daqui então Não tem problema não Deixa aí É até bom que a gente pode estar testando Algum bug, né? Então vocês entenderam ali como é que funciona Aquele esquema ali das Das Opa, deixa eu colocar Esse negócio aqui de novo Vocês entenderam ali o esquema da 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 Do Caraca Fugiu o nome, mano É, pra escolher ali as provações, né? As recompensas Vamos nesse daqui Primeiro que eu vou estar utilizando Botas de guile, tá, galera? Botas de borracha Aquelas botas de guile que a gente ganha Certo? Pra poder estar fazendo Essa daqui, ó Do Watts Ok? Então a gente vai ter que conversar com o Watts Primeiro Eu acredito que aqui de início A gente consiga fazer na Glock Vamos lá Não, não quero que você venha aqui me mostrar nada não Vai ter que mostrar aqui Os negócios Eu já sei como é que funciona esse trem, cara Ah, o que quero? Minha família diga Os infectados são a punição Pelos nossos pecados Tá, 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 beleza Vai embora É, mas eu paguei pelos meus Há muito tempo No entanto, aquelas caras continuam crescendo É por isso que decidi exterminá-las Por minhas próprias mãos Chamando hordas aqui Esperem um pouco Quero ficar mais à vontade Vai lá, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa eu fazer eliminar Essas duas zumbias aqui Tá, 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 tá Vai ter que falar com ele Ó lá, liberou aí É, aqui é a mesma coisa, tá, galera? Então eu vou escolher aqui Essas ataduras As botas aqui De que ele vai ajudar O ruim aqui mesmo É o tempo, tá, galera? Aqui Eu achei esse evento aqui Todo mundo Nossa, parabéns Kefir Na live Quem tava na live, galera? Nossa, parabéns Kefir Que evento Muito louco Tal Bacana Gostei Né? Aí não vi o tempo, ó Olha o tempo, galera Porque esse evento aqui Perfeito, galera Eu adorei esse evento aqui, tá? O que eu não gostei Foi do tempo Porque a gente já sabe Como que faz ele, tá? A gente já sabe É só atrair os zumbis pra bomba, ó Vai vir bomba aqui Eu já sei onde vai cair as bombas, ó Ó, já vai cair uma bomba aqui Porém, não dá pra gente Tá utilizando esse esquema aqui, né? Pois tem tempo, mano Olha lá Se a gente ficar trazendo Esses zumbis aqui pra bomba Não vai dar tempo Pra gente fazer a eliminação dele É Aí que tá o problema, tá? Deixa eu colocar M de Vamos de mais uma mini user aqui Vamos ver se a gente consegue Tá passando ainda Essa segunda com mini user Que eles trouxeram um monte De berserker Olha aqui pra quem tá precisando Nessa conta Aumenta aqui vida máxima Inimigo recebe 50 menos Ó Nessa daqui, cara Pra mim seria a massa de serra Pois aqui na minha conta Eu tenho um monte de engrenagens, tá? Essa vale lembrar Que é a minha conta principal Se fosse a conta do zero Cara, ia me ajudar Gigantescamente Aquela engrenagem ali Pra eu montar o ATV, tá? Impressionante que na minha conta Opa Impressionante que na minha conta do zero Não veio Tá? Só veio as premiações aí Mola da ver E pra eu lembrar aí Da volta de guia E tá, galera Que ela vai te ajudar Caso você tiver Você pode estar vindo normal Aí com outra Eu tô dando as dicas aqui, né? Que você pode estar utilizando Aí você verifica aí Se vai se compensar pra você Ok? Caraca, velho Olha minhas armas Indo embora Isso é doido, mano Vamos colocar outra M16 aqui Ainda tem os berserker aqui Ainda pra ajudar De 53 segundos, galera Vamos ver se dá pra gente Vou focar Tá na Mini Use Vamos ver se a Mini Use Tem aqueles aí, ó Caramba, bola, velho Que overpower, mano Mini Use resistiu bem aí, tá, galera? Agora eu vou colocar logo Lançar granadas E uma K-47 Que eu não tô de brincadeira Ontem Caraca, onde eu fiquei aqui Os zumbis foram embora, mano Que raiva Olha aqui Marcas da excelência, tá? Vou escolher ela São 5 Petisco ali pro Dog Dog também Toma, mano Sem ideia Não tenho muita ideia pra vocês Vocês só tomam uma facadinha aí Pra ficar esperto Beleza? Pode vir Quente Opa, olha aí Já que as bombas não acertam eles Eu acerto, né, galera? Opa Já que a K-47 não tem ideia, né? Olha aí Olha aí Vem, 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 vem Mais um aí, ó Nossa, velho Que legal 18 zumbis Menos de um minuto Vem a zumbi Caraca, velho Eu tô esperando vocês aí, mano Tá Olha o Berserker ali, galera Olha o Berserker Não deixa o zumbi chegar perto de você não, cara Não deixa não, tá? Caraca Olha o tempo Eta, laia Eta, 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 eta M16, M16 30 segundos Ó o Berserker Ó o Berserker Ó o Berserker Ó o Berserker Caraca, velho Toma Toma 20 segundos, cara Toma Toma Vai, rapaz Galera Galera Tô com as armas aqui Houve power, mano E ficou em 10 segundos ali, viu Olha aqui Aqui é a mesma coisa, tá, galera Dá pra gente poder tá aprimorando aí Aqui vem com as melhores modificações do Mini Use Beleza? Dobrou Porém é aquela, né Eu achei que não valeu muito a pena, não O que é que vocês acharam aí, galera? É Aparentemente Pra mim não valeu muito a pena, não Não gostei, não O que é que vocês acharam aí? Beleza? Comentem Deixem já nos comentários aí Antes de a gente continuar Beleza? Agora vamos aqui pro próximo, próximo level Que vai ser Não é da Sofia, né Jusso Antes era da Sofia Que trocaram a Sofia Tá, ele vai ter que vir até aqui também Não acredito que ele vai ter que vir até aqui, cara O jardim é o patrimônio da minha Não, tá bom, tá bom, tá bom O ruim daqui é que tem tempo pra tudo, galera Se não tivesse o tempo Tinha várias estratégias ali Mas o tempo acabou com todas as outras Nossas estratégias Vai, cara Para de falar Não quero ver a história não Olha lá É isso Fica mais difícil A cada tatapão A cada temporada Vai Tentativa Vai, vai, vai Solta aí, solta aí Que eu vou abrir live Da Twitch agora, velho Vai, para de falar Ele ainda tem que vir aqui Fofoqueiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí, perfeito Liberou aí o evento Vou escolher esse taco Aqui A gente tem que fazer a eliminação Dos zumbis Primeiro que ele Tá, galera Ai, cara Bola Vai, 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 vai Pronto Batei os quatro Beleza Fica longe de mim, meu irmão Você é doido, velho Beleza Beleza Já era Deixa ele Vamos cultivar um pouco aqui Vai, dá um golpe ali Para eu finalizar Será que eu finalizei, mano? Beleza Vamos aqui para mais uma Opa Opa Já era Opa É meu É meu Dez Cinquenta segundos ali Caraca, velho Pronto Finalizou Agora vamos colocar outra roupa Que essa já está dando Game over Não, vamos continuar Não Não vou Não vou arriscar não Tá, galera Então vamos colocar aqui Vamos agora Continuar com a M16 Certo Só que a gente não pode Estar trocando arma, né? Vamos lá Vamos lá Vamos chamar mais uma horda aqui Olha, o negócio ainda está aqui Cara Vê se pode Então, olha Tá, pega Agora valeu a pena Cinco carteiras verdes Os zumbis poderão escapar da morte Que mané, o que, velho Aumenta 5% a armadura dos inimigos Vamos lá Arriscar Caraca Que vai ser arriscado mesmo, hein? Beleza Ah, mano Eles estão restaurando Tá vendo? Parece que tá Tá Deixa eu colocar essa menina aqui Sai de perto de mim, mano Oxi Um negócio de doido O carinha fica vindo perto de mim, velho Olha, eles estão enchendo a vida Então tá somando ali O ataque deles, tá? Olha lá Eles estão enchendo a vida, mano Caraca, velho Eles estão enchendo a vida, mano Tá somando Então não dá pra escolher não Tá, galera? Caraca, velho Olha o tempo, mano Colocar a AK-47 aqui Que o barato tá louco Agora vê o assassino, ó Beleza Nossa, você é louco Se eu não escolho a AK-47 aqui, hein, mano? Ai, cara Vou morrer aqui Você é doido? Olha isso Você é doido? Vamos de AK-47 aqui Vamos colocar mais um kit Planejar aqui o lança-granadas E simbora, tá, galera? Maluco Que doideira Mano, eu vou fazer o seguinte Vou colocar essa AK-47 Vamos gastar logo essa Olha o tanto de roupa que gastou, velho Olha o tanto de roupa que gastou Bora lembrar que aqui Olha, o prêmio nem compensa, mano O prêmio nem compensa, cara Ai, o outro ainda matou ainda Pra me ajudar Toma Ele ainda tá matando ainda, mano Esse nazarento aí Esse último Cadê os zumbis, velho? Beleza É meu É meu, mano Caraca Tira o zóio, velho Que negócio chato isso daí Cadê? Cadê, mano? Tem tempo Cadê os zumbis? Toma Negócio tem tempo, mano E os zumbis desaparecem do nada Aí, perfeito É meu Agora vamos colocar a AK-47 aqui de novo Isso que eu acho engraçado Tem tempo e os zumbis desaparecem, velho Vai, 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 vai É meu, é meu, é meu Olha lá, não fiz a eliminação dele Esse cara ainda fica pegando meu kill ainda, cara Que raiva Olha lá, 17 É você É você Finalização aí, tá, galera? Então, olha aí Premiação Defenda-se do ataque dos zumbis Pronto E olha aí As recompensas Caraca, mano A gente aprimorando aí, galera Olha como é que vem aí, hein? 25 Cabo defensivo Caraca, pra mim nem tinha esse negócio Ah, não Tem sim Ó É, mano Pra mim nem tinha essa modificação O negócio ficou bacana, hein? O taco ali, ó Viu 5 carteiras azuis aí Beleza? Então, gostei aí A gente pode estar aprimorando Pra lembrar que vai gastar aí As moedas, tá, galera? Então, esse foi o evento Com todas as dicas aí Que eu pude trazer, né? Se caso encontrar algum bug aqui Eu trago um vídeo aí Atualizado pra vocês Sobre o bug Eu lembro de eu ter testado Colocar na moto Aqui, lixe, mano Mas só que com esse tempo agora, galera É, eles se moveram Qualquer tipo de bug Que tivesse aqui Tinha um bug aqui Eles se moveram, né? É, qualquer bug Que tiver aqui Aparentemente Não vai dar pra gente fazer Por conta do tempo, né? Até aqui na casa Dá pra gente colocar a mina Fazer uns baratos aí Mas o tempo não Tá contra nós Beleza? Então, galera Se você assistiu até aqui Goste de deixar o seu like Se inscreva no canal Se for novo, beleza? Um grande abraço E fui!